Minha lua, eu nem sei, sou culpado por tudo que eu já causei Mas hoje eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensei Minha lua, eu nem sei, sou culpado por tudo que eu já causei Mas hoje eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensei Minha lua, eu nem sei, minha lua, eu nem sei Mas hoje eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensei No meio desses planetas eu vou sumir, atrás de um motivo que me faça seguir Hoje eu não consigo mentir, só cristal nas minhas artérias que me fazem sorrir Já te vi nas terras que tu sonha, sangue escorrendo do meu braço e da minha boca Hoje tô em pé, mas tem quem fale que é boca, minha força só se mede com a tua forca Minha esperança é que algum dia eu possa, erguei minha cabeça me esquivando dessa faça Não me sinto gente com a minha alma tão crua, não me sinto puro com esse sangue pelas ruas Minha lua, eu nem sei, sou culpado por tudo que eu já causei Mas hoje eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensei Minha lua, eu nem sei Minha lua, eu nem sei Mas hoje eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensei Todos famintos pela cura, basta olhar seus olhos no espelho e ver a tua A cor que com certeza brilha mais forte que a lua Teu interior vai te erguer pra outra luta Essa descarga cai na lua, subconscientemente se autodestrua Então se rebaixa novamente a estatura, tu era o duende e a doença vira tua Sem divindade nenhuma, só acreditar que o teu eu que traz a cura Sem fé em coisa alguma, nenhuma imagem representa a minha luta Sem divindade nenhuma, só acreditar que o teu eu que traz a cura Sem fé em coisa alguma, nenhuma imagem representa a minha luta Minha lua, eu nem sei, sou culpado por tudo que eu já causei Mas hoje eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensei Minha lua, eu nem sei, sou culpado por tudo que eu já causei Mas hoje eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensei Minha lua, eu nem sei, minha lua eu nem sei Mas hoje eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensei Minha lua, eu nem sei, sou culpado por tudo que eu já causei Mas hoje eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensei Minha lua, eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensoi Minha lua, eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensoi Minha lua, eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensoi Minha lua, eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensoi Minha lua, eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensoi Minha lua, eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensoi Minha lua, eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensoi Minha lua, eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensoi Minha lua, eu nem sei, minha alma não é tão limpa quanto eu pensoi Legenda Adriana Zanotto